Música Após um ano da tragédia de rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, que deixou 19 mortos, o governo federal reforçou a necessidade de coordenar ações para reduzir o sofrimento de milhares de pessoas que perderam suas casas. Nós vamos conversar com o ministro da Integração Nacional, Elder Barbalho, para saber o que está sendo feito para evitar novas tragédias como a de Mariana e minimizar os efeitos do desastre ambiental na vida da população local. Música O local do desastre e o desastre em si é algo que preocupa todos nós. O presidente tem sido profundamente diligente no sentido de cobrar dos órgãos ambientais, cobrar dos ministérios envolvidos, seja o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Integração Nacional, para que cada um cumpra o seu papel neste esforço conjunto com os governos estaduais do Espírito Santo de Minas Gerais e os municípios envolvidos e, claro, as empresas proprietárias e acionistas daqueles que estão envolvidos no episódio, para que possamos encontrar solução, para que possamos restabelecer a paz e a tranquilidade para as pessoas que ali moram, para garantir com que o Rio Doce e os seus braços possam voltar a ter a vida que sempre tiveram e a importância para aquela região do nosso país. No que cabe a defesa civil, no que cabe ao Ministério da Integração Nacional, exatamente no sentido da parceria com as defesas civis estaduais e municipais, na construção de planos de contingência, para que possamos estar preparados de maneira preventiva para um eventual novo episódio, para que possamos ter sistema de alarme, sistema de monitoramento, sistema de evacuação das pessoas e, claro, possamos estar em condições de agir de maneira efetiva e ágil na assistência e garantir também na reconstrução, se eventualmente acontecer um novo evento, um novo episódio, claro, desejando e trabalhando para que isto jamais venha novamente a ocorrer. É importante que se registre que já foi feito a parte da defesa civil, quando do episódio a um ano atrás. Estamos trabalhando a partir da chegada do presidente Michel Temer, durante esses seis meses, para preventivamente não permitir que um novo evento como aquele, uma nova tragédia, possa acontecer. seja nesta região, porém, também atentos para que outras regiões do Brasil, com barragens semelhantes, com condições semelhantes, possam surpreender negativamente a todos nós. Nós estaremos repassando para o governo do estado do Rio 10 milhões de reais para que possam ser reativadas todas as estruturas de alarme existentes na região serrana do Rio, para que possamos estar preparados para eventuais acontecimentos naquela região, neste período em que se aproxima o verão, porém, com reações climáticas que, naquela região, acabam gerando a incidência de chuvas e já com um histórico lamentável de deslizamentos, o que causa, claro, uma preocupação para todos nós e, de forma preventiva, o presidente Michel Temer nos pediu que pudéssemos fazer a verificação e dar o apoiamento para que o estado possa reativar essa estratégia, esta estrutura e, claro, com isto, a defesa civil do estado do Rio de Janeiro possa estar preparado para bem assistir a esta região do estado. O Direta ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto